A Carta aos Hebreus Aliás, se você está assistindo pela primeira vez, a gente está sempre aqui domingo às 11 horas do horário de Brasília e às quarta-feiras às 20 horas do horário de Brasília. Não estamos ao vivo hoje, infelizmente, essa aula é gravada, mas vai ter a mesma importância. Eu vim aqui gravar essa aula para a gente manter a consistência de todo domingo. Às 11 horas a gente está expondo aqui a Carta aos Hebreus, porque nesse momento nós estamos tendo o retiro de jovens aqui da nossa igreja. Nós somos a primeira igreja batista aqui de Campo Grande, eu sou o pastor de jovens junto com a minha esposa e nós estamos nesse retiro. Um momento muito especial para a gente, se você se lembrar, ore pela nossa vida, ore por esse homem. Nós estamos com um pouco mais de 150 jovens nesse final de semana. Então ore pela nossa vida, Deus vai nos abençoar naquele local. Mas eu vim aqui para compartilhar com você esse capítulo 3 de Hebreus. A gente já falou de uma introdução, de pedaços do capítulo 1, depois finalizamos o capítulo 1, fomos para o capítulo 2. E a gente está cada vez mais se aprofundando do que o autor de Hebreus tem para nos comunicar. E o capítulo de hoje, gente, é um capítulo assim, muito, muito, muito poderoso, muito profundo, com princípios assim, que realmente podem nos impactar. Eu quero te convidar nesse momento a você abrir comigo no capítulo de Hebreus, no capítulo 3, manter a Bíblia aberta aí, fazer suas anotações. E eu queria orar antes da gente começar aqui. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Eu oro para que o Espírito Santo alcance o nosso coração, Deus. Essa é uma aula que, mesmo quem está assistindo agora, quem vai assistir daqui há dias, meses e anos, a sua palavra continua viva. E assim como nós vamos ver hoje, aqui nesse capítulo, o Senhor é o Deus que não muda. O Senhor é o Deus que continua falando conosco. O Senhor é o Deus que continua alcançando o nosso coração. Então, mais uma vez, fale conosco nessa exposição. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, vamos lá. Nós vamos lá para o, como eu falei, capítulo 3. Vamos iniciar, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Vamos dar uma paradinha, comentar um pouco, falar de algumas coisas importantes aqui. Depois a gente dá continuidade aqui na nossa exposição. Tá bom? Então, abre a Bíblia. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz. Portanto, né? Ele está continuando o assunto, né? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele está dando duas características de Jesus aqui. Olha que interessante. Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é edificada por alguém. Mas Deus é aquele que edificou tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus para dar testemunho do que Deus diria no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Lembra que eu comentei um pouquinho que o autor de Hebreus, às vezes, ele fala meio difícil, né? É porque ele fala com muita profundidade, né? Com muita, digamos assim, com muito conhecimento. Era alguém muito culto mesmo. Então, a gente vai ouvir um pouquinho do que ele tem para nos dizer. Lembrando que no capítulo 1 a gente falou sobre a superioridade de Cristo, né? O capítulo 1 e o capítulo 2, né? E como Cristo era superior aos profetas, à antiga aliança e aos anjos. E aqui, no início do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, ele vai falar de Jesus sendo superior a Moisés. E a gente vai entender por que é importante a gente ter essa visão de Jesus sendo superior a Moisés e também para aquele povo na época ali, para quem ele estava escrevendo, tá? A primeira coisa que ele falou aqui, ali no versículo 1, foi que Jesus é apóstolo e sumo sacerdote, né? Ele deu essas duas características de quem Jesus é. O interessante é que quando a pessoa é apóstolo, ela é alguém enviado para representar Deus diante dos homens. Ou seja, falar e agir em seu favor. Então, é alguém enviado por Deus para agir diante dos homens como alguém que fala mediante Deus, como alguém que fala como Deus. Pode ser até os profetas da antiga aliança, por exemplo. E sacerdote é aquela pessoa que representa os homens diante de Deus. É o inverso, né? Que oferece sacrifícios pelos pecados. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Moisés era a única pessoa que tinha esses dois aspectos. Ele falava de Deus para os homens e também ele falava dos homens a Deus. Então, ele era apóstolo e sacerdote. E aqui, nós vemos que agora, não só Moisés era essa pessoa, mas Jesus também se torna igual a Moisés. Como alguém que é tanto o apóstolo que fala em nome de Deus, quanto aquele também que fala dos homens a Deus. que intervém, que faz o meio do caminho ali, também sobre ele falar com Deus, assim como Moisés falou. E aí, no versículo 2, ele diz, ele foi fiel àquele que havia constituído. Está falando de Jesus, né? Assim como Moisés foi fiel a toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Então, agora, ele está, de fato, falando o que eu comentei, que ele fala nesses versículos, que Jesus era superior a Moisés. Por quê? Agora, Moisés era, digamos assim, a pessoa mais, era o número 1, era o top do povo de Israel, da antiga aliança, era a pessoa mais suprema, digamos assim, era na hierarquia de pessoas importantes, ok? Na história de Israel, na vida de Israel, era Moisés. E aqui ele começa a dizer que assim como Moisés foi fiel, Jesus também foi fiel. Só que Jesus, ele foi fiel, mas ele é superior ao maior herói que as pessoas consideravam na antiga aliança. E ele não é só o maior herói, mas ele também, ele traz uma nova aliança. Então, se ele é superior ao maior herói, essa aliança que Jesus traz também é superior à antiga aliança. E ele vai explicar isso, né? E exemplificar isso, né? Dizendo sobre a questão de casa de Deus. Ele fala, ó, Moisés foi fiel a toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Eu estou lá no versículo 3. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria casa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus é a construção completa, é a obra completa. Moisés foi um servo. E aí, como é que a gente pode ilustrar isso aqui para a gente entender? Porque, né? Imagina uma obra sendo construída, né? A obra sendo feita. E nós temos várias pessoas que constroem a obra. Nós temos o engenheiro, nós temos o mestre de obra, nós temos um pedreiro. O que ele está dizendo aqui é que Moisés foi um dos pedreiros. Foi um daqueles que fez parte da construção da obra. Foi um daqueles que botou mais um tijolinho. Que trouxe a antiga aliança, né? Que são os dez mandamentos. Que trouxe toda a estrutura de lei do povo de Israel. Todas as ordens que Deus queria aplicar para que o povo seguisse. Foi através de Moisés. Então, Moisés foi um desses construtores que botou mais tijolos ali na casa. Mas a obra completa, a obra final é Cristo. É por isso que Cristo é superior a Moisés. Enquanto Moisés é um dos servos, um dos construtores, assim como foram os profetas, assim como foram outras pessoas importantes que a gente conhece, Jesus, ele é a obra completa de toda aquela história, né? Então, isso é muito interessante. E o que acontece? O tabernáculo, naquela época, né? Que era considerado a casa de Deus, era a manifestação de Deus para ele falar com o homem. Então, existiu o tabernáculo na época de Moisés, foi construído, né? Aquele tabernáculo que eles levam ali no deserto. E ali era a manifestação de como Deus poderia falar com o homem, né? Deus se manifestava ali naquele lugar. Só que agora, e a gente já sabe isso, e o autor de Hebreus também sabe disso, não existe mais um local físico, né? Onde Deus se manifesta. Mas Deus se manifestou, ou seja, tabernaculou-se, viveu entre nós através de Cristo. Então, toda aquela manifestação no qual Moisés era apenas um servo, ela estava presente e completa em quem Cristo é, ok? E a gente sabe também que naquela época, né? Na lei tinha o ano do jubileu, onde os escravos eram libertados, onde as terras retornavam aos proprietários. Existia também a questão de falar sobre o grande dia da libertação que estava por vir, que ainda viria para o povo de Israel. Tudo isso apontava para Cristo. Por isso que ele é a obra completa. Por isso que Moisés, ele era apenas aquele que botou mais um tijolinho naquela obra. Tá bom? E é interessante que Moisés, sendo sacerdote, ele abriu ali uma nova, digamos, um novo ritual, uma nova cultura no povo de Israel, que foi o sacrifício, né? Aí depois veio Arão, veio os sacerdotes e tal. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, isso tudo apontava para Cristo. Então, os sacrifícios dos cordeiros, dos touros, dos bodes, todos eles apontavam para a expiação que Cristo fez na cruz. É por isso que, mais uma vez, ele é superior a Moisés. Enquanto Moisés vivia à sombra daquilo, ele participou da construção da sombra, Cristo vinha na sua plenitude. E é interessante que a gente vê isso no Novo Testamento, quando Jesus está ali no monte orando, os discípulos, e aí os discípulos olham e veem Elias, Jesus e Moisés. Ou seja, vem Jesus, vem a representação dos profetas, como a gente já falou, e vem a representação da lei, da aliança, da antiga aliança. E estão ali, simplesmente, as pessoas mais importantes da história do povo de Israel e também da nossa história como povo cristão. Mas Deus olha para Jesus, Ele olha para os profetas, Ele olha para a lei, e Ele olha para Jesus. E Ele vira e fala, este é meu filho amado, ouçam a Ele. Ouçam o que Ele tem para dizer. Ou seja, os profetas foram importantes, a antiga aliança teve a sua importância através da representatividade de Moisés. Mas existe alguém mais importante aqui, existe alguém que é a obra completa, existe alguém que está se manifestando, quem eu sou por completo na sua plenitude, alguém no qual toda a antiga aliança se referia, esse é Jesus. Ouçam Ele, ouçam o que Ele tem para dizer. Então é isso que o autor de Hebreus está nos comunicando, de que Jesus, Ele é superior a Moisés nesse sentido. E é interessante que Ele vai falar que no Êxodo, houve uma libertação do povo de Israel. Tem uma obra aí acontecendo, se vocês ouvirem de fundo aí uma furadeira e tal, é só ignorar, acho que não vai pegar não, mas tudo bem, tá? Então, a gente olha para todo o povo de Israel do Antigo Testamento, e preste atenção aqui, porque essa representação do povo de Israel no Antigo Testamento, principalmente o período que eles passam no deserto, vai ser uma citação muito comum do autor de Hebreus a partir de agora, do versículo do capítulo 13, a gente vai ver isso também no capítulo 4. E o que acontece? Ali a gente vê o povo de Israel passando pelo deserto, lembra bem desse momento, dessa situação, porque a gente vai repetir isso no final desse capítulo, o povo de Israel passando pelo deserto, indo até uma terra onde eles seriam livres, onde eles seriam libertos. E essa estrutura do povo sendo liberto, passando pelo deserto, e chegando até a terra onde seria a terra prometida, tudo isso também aponta para o que Jesus fez na nossa vida. A gente não saiu literalmente do Egito, mas a gente saiu da escravidão do pecado, a gente foi liberto do pecado. Assim como Moisés viu e viveu no povo, a gente vive hoje em Jesus, só que obviamente numa profundidade muito maior. E lá no versículo 6, lá no final desse pedaço que a gente leu, ele diz que Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Aqui tem algo muito, muito importante. Na verdade, tem dois princípios muito importantes aqui. Primeiro, ele está dizendo que Jesus está edificando algo, está edificando uma casa, essa casa no qual Moisés serviu, Jesus está edificando isso. E o que significa? Significa que essa nova casa que está sendo edificada, que está sendo construída, somos nós, nós somos essas pessoas. Enquanto no Antigo Testamento, Moisés era servo e estava edificando o tabernáculo local para a manifestação de Deus, hoje a manifestação de Deus é através das nossas vidas. E Jesus está construindo, está edificando, está melhorando essa casa cada dia a mais. Então, assim como no Antigo Testamento era tabernáculo, hoje nós somos o lugar da manifestação disso. E é interessante que ele fala isso aqui, e o sentido desse versículo 6, não quer dizer que você consegue ser casa, a manifestação de Cristo, sozinho. Então, ele fala, essa casa somos quem? Nós. Não é sou eu, ou é cada um de nós individualmente, ou é você. Somos nós. Então, a manifestação, e a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, a manifestação de Cristo, da revelação de quem ele é, a manifestação de Deus, assim como havia no tabernáculo antigamente, ela só é possível quando nós estamos em comunidade, quando nós estamos juntos. Por isso que é tão importante, gente, estar na igreja, envolvido na igreja, com outras pessoas, caminhando com outras pessoas. Não tem como ser edificado espiritualmente, ter Jesus edificando a casa, quando você é uma pessoa só. Então, o sentido do autor de Hebreus, ele está dizendo, olha, isso que aconteceu na antiga aliança, está se manifestando hoje também. Assim como o povo de Israel, nós temos um novo povo hoje, um novo povo filho de Deus. E isso só é possível quando esse povo está reunido, quando está em comunidade, quando está em igreja. Então, uma mentira que nós acreditamos é que eu sou igreja sozinho. Eu sou igreja, eu não sou igreja. Eu não tenho como ser igreja. Eu sou um tijolo da igreja. A igreja é quando eu me reúno, por exemplo, com o Vini, quando eu estou na casa de alguém, quando nós estamos na igreja cultuando. Isso é ser igreja. Só é possível ser igreja quando nós estamos juntos. E é interessante que ele também fala, assim como havia uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, hoje o local para Deus se manifestar é através da sua igreja, da sua comunidade. Então, gente, se eu quero ter uma experiência com Deus, se eu quero me encontrar com Deus, sabe o que eu faço? Eu posso sim no meu quarto, mas eu também vou à igreja e estou com as pessoas em comunidade. Existe sim um link direto sobre aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, sobre aquilo que acontece hoje, sobre o tabernáculo e a igreja do Antigo Testamento, sobre a igreja que acontece hoje. Deus se manifestava no tabernáculo, Deus se manifesta na igreja hoje, também entre nós. Então, muito mais do que eu ser um cristão é que busco a Deus no meu secreto, também eu busco isso em comunidade. Não tem como eu alcançar um nível de espiritualidade, ser como Jesus, vencer os meus pecados, sendo alguém sozinho. Isso é impossível, ok? É onde a palavra é ensinada que nós somos discipulados, que nós aprendemos. E aí eu queria ler para você um recorte do comentário que nós estamos utilizando aqui, lá no slide 8, falando um pouquinho do que significa essa questão de ser membro de igreja, que é muito importante, porque hoje, não sei se vocês sabiam, mas está crescendo o número de desigrejados. A gente tem uma parcela maior de pessoas desigrejadas do que de pessoas desviadas. Porque o desviado, como a gente fala, é aquela pessoa que pertencia a uma comunidade e ela em algum momento parou de seguir a Cristo. Não quer dizer que ela vá para o inferno, mas ela parou de seguir a Cristo, ela se entregou aos próprios desejos, como a gente vê lá, por exemplo, em Romanos 1, e deixou. Então ela está desviada do caminho. Agora, o desigrejado é aquela pessoa que se diz crente, que é crente, que continua buscando ao Senhor, mas não está em nenhuma igreja. Não está pertencendo a nenhuma comunidade. Isso é uma mentira do diabo. É algo que o diabo tem nos enganado, dizendo que é possível viver assim, que eu sou uma pessoa saudável vivendo assim. Então, se você foi ferido pela igreja, existe cura para você. Se você participou de uma igreja onde você não concorda e você saiu, existe igrejas sérias que podem sim acompanhar você. Então, não existe essa. E vai dizer o seguinte aqui no slide 8. Ele diz o Richard Phillips. Portanto, não existe privilégio maior do que ser membro da igreja. Não existe vocação maior do que o chamado cristão para oferecer os seus dons e talentos, tempo e dinheiro para a obra da igreja. Um cristão que dedica toda a sua energia em seu trabalho, usa seus talentos, apenas para ganhos pessoais, que gasta todo o seu dinheiro consigo mesmo, negligenciando a obra da igreja, que durará para sempre, para sempre, é simplesmente um tolo. Tal pessoa não pareceu, tal pessoa não percebeu que a igreja é o corpo, o templo, a noiva de Jesus Cristo exaltado, que reina nas alturas, que em breve virá, reinar na terra para sempre. No fim, é o que Cristo está fazendo através da igreja que mais importará. brilhará mais na glória e terá sido mais valioso o oferecimento de nossas vidas. Logo, um cristão que não se envolve no ministério da igreja, que não ora regularmente pelas atividades da igreja, que está deixando-a e nunca se dedica à igreja, deveria se perguntar se realmente entende o que é esta vida e se está realmente vivendo para os valores eternos. É exatamente isso, porque quando nós falamos sobre estar na igreja, é óbvio que a gente está falando de um prédio, mas caminhando com pessoas, estando com pessoas, é isso que importa, essa é a noiva de Cristo. Por isso que Cristo morreu e é por isso que Ele voltará para encontrar a sua noiva, que é a igreja, que é a comunidade. Isso é maravilhoso. E é muito interessante, no final do versículo 6, só para a gente finalizar essa parte, Ele diz assim, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que nós só podemos ser essa casa de Cristo se nós permanecemos até o fim. E permanecemos até o fim, gente, não é eu, digamos assim, fazer as coisas que têm que ser feitas, seguir a lei, seguir a risca. Não, é que mesmo diante da aprovação, a minha fé permanecer em Cristo. E aqui, gente, não está falando, e Ele vai responder isso algumas outras vezes, não está falando sobre a questão de perder a salvação. Tipo assim, eu fui salvo, mas eu não permaneci até o fim, então eu perdi a salvação. Não, o que Ele está dizendo é que existe aquela pessoa que se apega firmemente até o fim, e aquela que não. Aquela que não faz isso é que, na verdade, ela nunca foi alcançada pela fé genuína. Porque quem permanece mantém a fé até o fim. Então, nós precisamos permanecer nessa glória, firmemente, confiando na esperança gloriosa. e o que é essa esperança que eu e você permanecemos até o fim? A confiança de que nós sabemos que Cristo venceu todas as coisas, incluindo a morte. Então, essa é a nossa esperança, a vitória sobre a morte. Ou seja, todos os grandes conquistadores que conquistaram coisas no mundo, eles morreram em algum momento. O império deles caíram, mas Cristo, Ele venceu a morte a ponto de que a morte se tornou prisioneira de Cristo e hoje Ele domina sobre ela. Então, nós temos essa esperança de que a morte foi vencida e de que nós reinaremos com Cristo eternamente. É nisso que nós confiamos e é isso que nós nos apegamos para permanecer até o fim e fazer com que Jesus continue edificando a nossa vida dia após dia. E aí a gente vai dar continuidade lá no versículo 7 agora. E aí, a gente entra num tema central desse capítulo aqui, que é a incredulidade. Até aqui Ele queria provar que Jesus é maior do que Moisés, mas agora Ele vai falar sobre um ponto muito importante. Porque, antes de eu entrar aqui, deixa eu explicar. A gente, às vezes, imagina que a incredulidade é não crer em Deus. Ok? Eu não criei em Deus, eu sou incrédulo. Logo, eu sou ateu. Não. A incredulidade também alcança o coração daqueles que creem em Deus. Eu vou dar um exemplo bem simples, ok? A gente recentemente falou de um tema que é descanso aqui na igreja. É uma disciplina espiritual que nós precisamos descansar. E para a gente é muito difícil descansar. Sabe por quê? Porque quando nós descansamos, nós não produzimos nada. Nós não fazemos nada. Nós não, digamos, melhoramos em nada. Não melhoramos intelectualmente, nosso trabalho para ganhar mais dinheiro. Nós não fazemos nada. Literalmente, descansar é não fazer nada. Mas descansar só é possível para aqueles que confiam em Deus. Então, eu posso descansar agora sem fazer nada porque isso não vai somar nada na minha vida porque eu já tenho tudo o que eu preciso que é o próprio Deus. Então, nada mais é do que descansar é crer em Deus. Então, quando eu não descanso, logo eu confio na minha própria força do braço e eu sou incrédulo sobre aquilo que Deus pode fazer e me suprir. Entendeu? Então, a incredulidade não é necessariamente a falta de fé de crer em Deus, mas eu tentar fazer as coisas pelo meu próprio caminho, pela minha própria força, sempre achando que vai faltar, sempre vivendo essa vida. Será que Deus vai dar? Será que vai acontecer? E ali começa assim, lá no versículo 7, nós vamos ler. Assim como diz o Espírito Santo, ali dá dois pontos, abre aspas, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da aprovação do deserto. Ele está falando do povo de Israel lá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova. Apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira jamais entrarão no meu descanso. Olha ele falando sobre descanso aí, que interessante, né? Porque ele vai falar sobre isso também no capítulo 4 e em alguns outros locais. Bom, primeira coisa que a gente pode chamar a atenção aqui nesse pedaço é que, você consegue dizer, hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Só para contextualizar, ele está citando aqui um salmo, que é o salmo 95. O salmo 95 foi escrito no período do rei Davi, ok? O período do rei Davi é centenas de anos depois do povo de Israel. Então aqui a gente tem, digamos, três, quatro tempos acontecendo. A gente tem o povo de Israel, ó, vem comigo, o povo de Israel, o reinado de Davi, hebreus, a carta aos hebreus e hoje, a nossa vida. Nós temos quatro tempos. Esse quatro tempos, a palavra hoje pode ser colocada de uma maneira atualizada. Então, ele está citando o salmo, né, que foi escrito do povo de Israel, ok? O hebreus está citando o salmo, o salmo está citando o povo de Israel e hoje nós estamos citando a carta de hebreus. Então esse hoje, ele está ligando toda a linha do tempo. O que isso quer dizer? Só para dizer que aquilo que valia para o povo de Israel, depois valia para o cara que escreveu os salmos, depois valia para o autor de hebreus, vale para hoje a nossa vida. Então a mesma coisa que Deus estava falando, o mesmo princípio, ele é tão atual quanto a dois mil anos atrás, quanto a mil anos atrás que foi escrito, ou perdão, quanto a dois mil anos atrás que foi escrito os hebreus, a três mil anos atrás quando foi escrito o Reinaldo Davi, a mais de quatro mil anos atrás quando o povo de Israel estava no deserto. Então hoje, isso que está sendo dito vale igual, porque é o mesmo Deus nos comunicando sobre incredulidade. E o povo, ele foi liberto, por várias situações. Se a gente olha para o povo de Israel, e aqui a gente vai usar ele como exemplo, eles estavam no Egito, eles foram libertos, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles viram aquela maravilha se abrindo, depois eles foram para o deserto, receberam o Maná. Então várias coisas foram acontecendo ali para que Deus mostrasse o poder dele de cuidado, de sustento, de bênção mesmo, de amor sobre o povo de Israel. Mas mesmo assim, o que nós lemos é que eles falharam. E eles falharam, sabe por quê? Porque eles olhavam para todo o poder que Deus colocava sobre a vida deles e eles mesmo assim continuavam com o coração duros, incrédulos sobre Deus poder sustentar eles. É interessante que existe uma passagem, eu não vou lembrar direito onde que é, eu acho que é em Isaías, na verdade, em Isaías ou 1 Coríntios, onde nós lemos que Deus supria ele com o alimento, com o Maná, mas mesmo assim eles se entregaram à bebedeira e à comida. Então, eles mesmo recebendo o alimento de Deus sendo suprido por Deus, eles decidiram trabalhar pelo próprio alimento deles, não confiando no sustento que o próprio Deus tinha. E esse é um dos motivos que fez com que Deus abandonasse eles no deserto. Tá? E aí, nós continuamos, né, e vemos a questão seguinte, né, da mesma forma que o povo foi conduzido ali à terra prometida, nós também somos conduzidos a uma terra prometida na nossa vida. Isso é interessante porque, às vezes, às vezes, a gente acha que a terra prometida, né, a grande promessa de Deus que ele tem para nos dar, é nessa vida agora, é nessa terra agora. o que que isso, esses capítulos, esses versículos de Hebreus nos falam? Assim como o povo Israel passou pelo deserto, né, e colocaram à prova Deus, e ele ficou irado por causa disso, nós hoje ainda passamos pelo deserto, ou seja, nós ainda não chegamos à terra prometida. A pergunta que nós fazemos é por que tanta coisa ruim acontece, ou com a nossa vida ou com a vida dos outros? É porque nós ainda estamos no deserto. Sabe aqueles 40 anos que o povo passou? nós ainda estamos nele. Nós estamos nesse deserto. A terra prometida, gente, é quando Jesus voltar. Então, enquanto nós estivermos no deserto, que é a nossa vida hoje, hoje, assim como o autor de Hebreus fala, nós vamos passar por situações difíceis, por provações, e não é, gente, provação porque Deus quer nos provar, sabe? Deus quer provar a nossa vida, ele vai, não, porque a vida é isso, a vida é provação, e nós estamos no deserto, então não tem mais nada no deserto a não ser provação em tempo difícil. Então, ainda existe maldade, ainda existe coisa ruim, ainda vai acontecer coisas ruins com a nossa vida, porque nós estamos nesse período, gente, de deserto, nós não chegamos à terra prometida, porque a gente imagina que quando nós estarmos com Jesus e nos convertemos e alcançarmos isso e sermos melhores espiritualmente, a gente vai ter coisas boas e tal, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, nós estamos caminhando por isso, tá? Por essa terra, tá bom? E aí, o que que Deus pede nesse processo? Tá aqui no versículo, né? O que que Deus pede? Você que tá passando pelo deserto. O que ele pediu pra aquele povo foi o quê? Não endureçam o seu coração. Não endureçam o seu coração. Então, enquanto nós estivermos no deserto da vida, que é a vida, o pedido que o autor de Hebreus nos fala e o que Deus nos fala é que não endureçam o nosso coração, como na rebelião, como o pessoal do passado. O que que isso quer dizer? quer dizer que quando nós passamos por situações difíceis, né? Por tempos ruins, é fácil a gente olhar pra Deus e culpar a Deus. Isso é mais um sinal da nossa incredulidade. Porque assim, gente, se Deus é soberano, se Deus é dono de todas as coisas, mesmo diante de uma situação ruim, ele ainda continua sendo soberano, dono de todas as coisas e dono da minha vida. Se eu acuso a Deus de algo, eu tô sendo incrédulo de que ele perdeu o controle, de que ele não vai me suprimar, de que ele não me ama mais e por isso essas coisas ruins estão acontecendo. As coisas ruins estão acontecendo, gente, porque nós estamos no deserto. É isso. Então, não podemos endurecer o nosso coração diante do tempo ruim, né? Então, se nós resmungamos, aí está no slide 13, quanto ao tratamento de Deus das nossas questões, seguramente deve ser porque duvidamos da sua sabedoria ou da sua bondade ou até do seu poder em nos guiar e proteger. Em resumo, seu mérito de ser confiável como o nosso Deus. Então, é isso que significa endurecer o coração e endurecer o coração é o caminho da incredulidade. Quando nós passamos pelo deserto e vemos essas coisas acontecendo, né? E no versículo 10, ele diz, por esse motivo fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Então, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós nos rebelamos, nós nos revoltamos contra Deus, dizendo, Deus, você não está fazendo certo, você não está sendo sábio, você não está sendo soberano, o Senhor me esqueceu. Então, isso é desviar o nosso coração. Isso é ir por outro caminho. O seu coração está sempre se desviando, está sempre indo para outro local, para outro caminho, né? Então, o que ele está nos comunicando? Que pessoas que fazem isso são pessoas que estão interessadas em Deus pelo que Deus faz, não por quem ele é. Porque assim, vamos supor, é fácil eu seguir a Deus e amar a Deus quando tudo está dando certo. Então, minha conta bancária está bem, meu casamento está bem, minha família está bem, eu estou bem de saúde, todos que eu conheço estão bem de saúde, a gente está feliz, está tudo tranquilo, poxa Deus, obrigado. Começou a dar ruim? É porque a gente está no deserto, vai dar ruim. Começou a dar ruim? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Será que o Senhor me esqueceu? Deus, pô, eu sou tão fiel ao Senhor, por que? E aí, eu estou desviando meu coração, ok? Por quê? Porque na verdade, eu não quero estar com Deus por quem ele é, eu quero estar porque estava tudo bem. Aí começou a ficar, não, tudo bem, aí eu começo a murmurar para Deus reclamar, eu estou endurecendo meu coração, desviando meu coração do caminho, e sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai ficar irado conosco. Vocês sabiam disso? No versículo 11, por isso jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Quando Deus está ocupando os nossos pensamentos, a gente aprende a se alegrar, mesmo diante das provações. De fato, discernimos que as provações vêm para nos atrair cada vez mais para Deus. E aí, nós olhamos para esse momento, que Deus fica irado com o povo de Israel, a gente se esquece que Deus, ele também é um Deus que pode, assim, é que a gente fala, nossa, Deus é um Deus de amor, de graça, ele não vai ficar irado comigo. Ele fica assim, se o seu coração começar a desviar, porque ele não consegue compactuar com idolatria. porque o coração desviando é você indo adorar outra coisa, é você desejando outra coisa, buscando outra coisa. Então, ele se ira, não diante de quem é, de quem você é, mas ele se ira também por aquilo que você está fazendo. Tá bom? Só para um parêntese aqui, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê Jesus passando pela mesma narrativa que o povo de Israel passou, a gente vê Jesus indo para o deserto. E interessante que quando Jesus vai para o deserto e é provado, assim como nós estamos no deserto, somos provados, assim como o povo de Israel é provado no deserto, ele passa por situações iguais, iguais o povo de Israel passou, e iguais eu e você podemos passar. Jesus não reclamou da falta de comida, Jesus não tentou Deus e Jesus não abandonou Deus. Foram exatamente os mesmos pecados que o povo de Israel passou. Eles reclamaram da falta de comida, tentaram a Deus e abandonaram a Deus. E nós sabemos que Jesus foi aprovado. Isso é interessante que a gente até volta na aula anterior dizendo que Jesus percorreu um caminho de sofrimento. Você lembra que a gente falou isso lá no capítulo 2? Esse caminho de sofrimento também foi um caminho que Jesus abriu para que eu e você percorrêssemos, não só para sofrer, porque isso faz parte também, mas ele abriu um caminho para que mesmo que a gente fale nesse caminho, nós estamos com ele caminhando nesse caminho e ele foi aprovado nesse caminho. Então, nós nos apoiamos caminhando nesse caminho, não por aquilo que nós fazemos, porque nós continuamos falhando, mas por aquilo que Jesus fez e ele foi aprovado, não abandonando Deus, não tentando contra Deus e não reclamando pela falta de comida. E aí eu queria ler mais uma vez um recorte do que nós estamos utilizando aqui do estudo bíblico lá do Richard Phillips, que está lá no slide 16. Ele diz o seguinte, se você quer as dádivas, embora não tenha real interesse pelo doador, então você não perseverar nas provações desta vida quando as circunstâncias se voltaram contra você e as bênçãos de Deus serem vistas apenas com os olhos da fé. Se você se ressente com os desafios enviados por Deus, então, quando o sol quente bater as suas costas, ou seja, no deserto, quando a sua garganta secar e se cansar, o que foi dito daqueles antigos israelitas será dito também a você. estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, não entrarão no meu descanso. Basicamente, ele está dizendo, se você é essa pessoa que, diante de dádivas, gosta de Deus, mas aí o sol bate nas costas, a garganta seca, falta alimento, você reclama, a mesma coisa vai ser dito do que foi dito dos israelitas, vai ser dito sobre você também. E aí, ele continua no versículo 11, falando o seguinte, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, ele está dizendo ainda o exemplo do povo israel, como foi o povo israel, que se afaste do Deus vivo. Versículo 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio, pois isso é o que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Ou seja, por causa da incredulidade daquele povo, eles não entraram no descanso, na terra prometida. E aí agora, nesses versículos, versículo 12 ao versículo 19, o autor de Hebreu vai nos dar uma dica de como a gente vence essa incredulidade no nosso coração. Como que eu venço essa incredulidade? Incredulidade é esse estado de reclamar e murmurar quando as coisas não estão bem. Isso é incredulidade. Como que eu venço isso? Como que eu entendo que até no deserto, que é onde nós estamos vendo no dia mau, eu continuo amando a Deus, buscando a Deus, fazendo o meu coração ser endurecido para que Deus não se ire comigo? A primeira coisa que ele vai dizer no versículo 16, ele vai dizer o seguinte, que foram, quem foram os que ouviram e se revelaram? Não foram todos que Moisés trouxeram do Egito? Então a primeira coisa que ele está dizendo é, sabe aquela galera que estava no Egito e viu coisas maravilhosas acontecendo? Não foi as que reclamaram? Então ele está dizendo que só porque nós começamos bem, só porque as coisas estão indo bem, não quer dizer que a gente vai permanecer até o fim. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ficar muito de olho. Se a gente olha, por exemplo, para as histórias do Antigo Testamento, o povo de Israel talvez seja aqueles que participaram de experiências mais assim, gigantes, maravilhosas, estrondosas, eles viram o mar, eles viram aquela montanha com trovões e tudo aquilo que Deus se manifestou e outras maravilhas. Então mesmo eles vendo tudo isso, eles continuaram com o coração endurecido. Então ter maravilhas acontecendo na nossa vida não é indicativo que as coisas vão caminhar bem até o fim, porque pode ser que não termine, porque não tem relação com aquilo que a gente faz, tem relação com quem Deus é. Nós olhamos para Deus e permanecemos a Ele, no relacionamento com Ele, não se a situação está boa ou ruim, mas simplesmente porque Deus é quem é. Então isso, mais uma vez, não é sobre perder a salvação, é sobre ser provado na fé de que aqueles que têm a fé verdadeira vão permanecer até o fim. Se eu sou aquele que para no meio do caminho, se eu não consigo vencer, se eu não consigo avançar, talvez a minha fé nunca realmente foi verdadeira. Uma das palavras que eu tive a oportunidade de compartilhar aqui na igreja é de que o momento da tribulação, o momento do deserto são aquilo que tira as muletas da nossa fé, porque às vezes a gente até tem fé, só que a gente está apoiado em outras coisas. A gente está apoiado em uma família estruturada, a gente está apoiado em um bom casamento, em uma boa conta bancária, em boas notas na faculdade, em amigos que nos amam, a gente está apoiado nisso. Então é fácil eu manter a minha fé viva. Agora, quando essas muletas são arrancadas, é no momento da aprovação, é no momento do dia ruim, do dia mal. E aí, quando as muletas são arrancadas, eu consigo saber se a fé que eu tenho é aquela fé que permanece mesmo, que está ali apoiada em Cristo, na casa, na pedra central, e minha casa é firme. É no momento do deserto que eu vejo que realmente eu amo a Deus porque Ele é, pelo que Ele fez na minha vida e me alcançou, não pelas coisas que eu tenho. Tá bom? Então a incredulidade faz com que a gente ouça, mas não obedeça. Sendo rebeldes e pecadores, pode ser a coisa mais incrível, mais maravilhosa do mundo, mais poderosa do mundo, mais se abriu na nossa frente, feita por Deus. Mesmo assim, a gente não percebe como Deus é maravilhoso. É isso que a incredulidade faz. né? Então, hoje, quando a gente olha para toda a nossa dificuldade de crescimento espiritual, normalmente, está relacionado com a nossa fé, com a nossa crença, com a nossa incredulidade. Tá bom? Então, se a gente observa a falta de evidência, né? Por exemplo, se a gente observa que não há evidência de que a gente cresce, né? Espiritualmente, provavelmente, a gente está com áreas da nossa vida não confiando em Deus plenamente. Ok? Esses israelitas tiveram todas as evidências que alguém poderia querer, mas, porque os seus corações eram duros, as evidências não resultaram em fé. Então, não adianta eu ver coisas sobre Deus se isso não resulta em fé para que eu creia nele. Pare de murmurar, pare de reclamar e confia nele mesmo no deserto. Né? Hoje, as pessoas, elas rejeitam a palavra de Deus porque tem muito amor ao pecado. O seu amor pelo pecado exige dureza a palavra de Deus e a filosofia vem depois. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes a pessoa vai até filosofar e dizer, ah, eu amo a Deus, eu faço as coisas, mas a prática dela é que vai dizer mesmo. Se a prática dela se apoia em outras coisas e ela continua pecando, na verdade, tudo que ela fala é só filosofia, é só palavras vãs, não faz o menor sentido. E aí a gente vê mais uma vez o que eu estava comentando, no versículo 17 e 18, Deus ira contra o pecado. Ok? E quando, mais uma vez, finalizando aquele raciocínio que eu comecei na parte anterior, quando Deus se ira, gente, não é porque Deus é um Deus colérico, irado, cheio de raiva, não é. Ele é perfeitamente santo e por ele ser perfeitamente santo é que ele se ira. Um dos exemplos que eu acho fantástico para explicar o que significa essa ira de Deus é quando a gente olha para situações que nos trazem indignação. Por exemplo, nós amamos crianças, nós temos ministérios infantis em nossas igrejas, nós cuidamos das crianças, nós temos um cuidado mesmo, porque são frágeis, que precisam ser ensinadas. E quando nós vemos alguma notícia que tem relação com criança, por exemplo, pedofilia ou violência, a gente fica cheio de ira. Por quê? Porque é algo que nós amamos. Então, quando nós olhamos para Deus, Deus olha para nós, para a criação dele, que ele ama e vê por causa da dureza do coração a gente se perdendo, ele se enche de ira, ele se enche de indignação. Por quê? Porque isso vai contra a natureza, o amor dele, a santidade dele. Então, Deus é sim um Deus que se inflama contra o pecado, que se ira contra o pecado. A própria natureza de Deus necessita dessa resposta, exige essa resposta. Então, seria estranho que Deus não se irasse, porque ele seria um Deus indiferente, um Deus que não se importa. Então, é comum, né? A gente ouve várias vezes que Deus só pune o pecado, mas não o pecador. Não, não. No versículo 19, vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade, uma punição para aqueles que estavam pecando. Então, Deus, ele se ira e ele pune sim, ok? Pune, tanto que estar no inferno é estar debaixo da ira eterna de Deus. Então, isso realmente acontece. Então, não ache que nós vamos escapar e nós nos voltamos e nos lembramos do capítulo 2, onde o autor de Hebreus fala como escaparemos dessa salvação, nós que tivemos a revelação completa de quem Cristo é. Não é mesmo? Então, não dá para fugir. E aí, eu quero falar mais um recorte aqui do comentário lá no slide 21, do comentário que diz o seguinte, um comentarista inicia com o número de homens adultos que partiram do Egito, cerca de 603.550. Isso está lá em números 1, 46. Então, adiciona um provável número de mulheres adultas e calcula que, em média, 90 realitas adultos morreram por dia durante 40 anos até que toda a geração se foi. Diariamente, eles eram lembrados do que nós tantas vezes esquecemos, que o salário do pecado é a morte. Entende? Um comentarista bíblico fez o cálculo e falou, saiu tantas pessoas do Egito, chegou tantas pessoas na Terra Prometida. Quantas pessoas por dia morreram? 90 pessoas por dia do povo de Israel em média morriam. Isso ali era a prova de que, muitas vezes, aquilo a gente se esquece, que o salário do pecado é a morte. O salário daquilo que eles fizeram, que era abandonar a Deus, não crê em Deus, levou eles à morte, assim como o nosso pecado nos leva à morte. 90 pessoas em média por dia morriam. E isso era um lembrete para eles. E aí, como que a gente acaba com a incredulidade? Ele vai falar isso. A gente vai voltar para o versículo 12, versículo 13, e a gente já está caminhando para o fim aqui. Ele diz o seguinte, para a gente não ter um coração perverso, incrédulo, isso está lá no versículo 12, devemos encorajar uns aos outros. Então, o antídoto para a incredulidade, o antídoto para eu crescer espiritualmente, o antídoto para eu confiar mais em Deus, o antídoto para que eu possa, mesmo na situação ruim, poder descansar em Deus, entrar no descanso de Deus, é encorajar uns aos outros. Mais uma vez, ele está falando da vida em comunidade, da igreja. Então, como que o Vini acaba com a incredulidade do coração dele? Quando eu encorajo ele. Quando eu acabo com a minha incredulidade? Quando o Vini me encoraja. Eu não consigo me encorajar, eu não consigo ter essa experiência sozinho. Então, só é possível crer mais em Deus, confiar mais em Deus, não ter o coração endurecido se eu viver em comunidade, para que a gente se encoraje. e essa palavra encorajar que ele escreve aqui é a paracleo, paracleo, que significa ao lado e chamar. Lembra muito a palavra paracleto, que é do próprio Espírito Santo, que é consolador, que é advogado, que é aquele que está ao lado. Interessante que ele usa, talvez, a própria raiz da palavra. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu tenho que estar o tempo todo ao lado dos meus irmãos, chamando a eles, encorajando a eles para continuar no caminho, para crer, para pertencer, para permanecer. E isso deve ser algo todos os dias. Todos os dias eu devo continuar clamando e chamando os meus irmãos para que eles possam continuar no caminho crendo. Esse é o antídoto para a incredulidade. Então, se você está com o coração murmurador, confiando em Deus só porque ele te dá, não porque ele é, passando pelo deserto, se sentindo se afastando de Deus, com o coração endurecido, sem experiências, sem profundidade, viva em comunidade com pessoas que te encorajem, com pessoas que estão te fortalecendo para que essa incredulidade acabe, para que seu coração volte a ser um coração de carne, deixe de ser um coração de pedra. E aí você possa confiar em Deus novamente e descansar a sua alma, descansar a sua vida. Isso ele vai, Jesus vai falar sobre esse descanso, no capítulo 4, ele vai falar novamente sobre esse descanso. Esse descanso é quando eu posso me sentar, não é um descanso onde eu não faço nada, mas um descanso onde eu posso sentar tranquilo que o trabalho já foi feito e o trabalho já foi feito através de Cristo naquela cruz. E para finalizar, lá no versículo 14, ele diz o seguinte, deixa eu só reler aqui, ele diz, pois temos sido participantes de Cristo e nos apegamos até o fim na confiança que tivemos no princípio. Ele fala sobre essa confiança que nós nos apegamos, que é a morte de Jesus. e essa é realmente aquilo de que nós, de tudo isso, nós mantemos o nosso coração crendo em Deus porque nós sabemos que a confiança que nós temos é na morte, na ressurreição de Cristo e nós cremos nisso. No versículo 15, ele até diz assim, por isso, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O que ele está dizendo? O hoje aqui, imagina que o hoje se atualiza todo dia. Então, hoje, se eu ouvir a voz. Aí amanhã eu falo de novo, hoje, se eu ouvir a voz. Hoje, todos os dias da minha vida eu falo, hoje eu preciso ouvir a voz do Senhor para que o meu coração não endureça. Então, é através da voz do Senhor que eu lembro da esperança que eu tenho nele, que é a morte e a ressurreição de Cristo, que faz com que eu persevere até o fim, confiando nele. E aí meu coração não vai se endurecer. Então, todos os dias, eu ouço a voz de Cristo, eu ouço a voz de Deus para que meu coração não endureça, para que eu lembre do que me salvou, da esperança que eu tenho, me apegue a isso e permaneça no caminho mesmo no deserto. Então, hoje, hoje, amanhã vai ser hoje, depois de amanhã vai ser hoje, depois de amanhã vai ser hoje, então todos os dias eu acordo. Hoje, eu preciso ouvir a voz de Deus. Hoje, eu preciso ouvir a voz de Deus. Então, eu preciso ouvir sempre. E a voz de Deus, gente, nada mais é do que através da palavra. É por isso, e aqui eu quero finalizar e encorajar você de que ler a Bíblia não é só um ritual, não é só uma disciplina que eu preciso ter, não é só algo que eu faço um cheque de manhã, mas é aquilo que vai fazer com que eu aumente a incredulidade do meu coração ou não. Porque se eu, hoje, ouvir a voz do Senhor, ouvir o Evangelho novamente, me lembrar do que Ele fez por mim, ver como Ele é maravilhoso por quem Ele é, ver como Ele me salvou, diante do deserto, diante da situação ruim, eu ouço a voz dEle e agradeço por tudo que eu tenho, o meu coração não é um coração que vai se endurecer. Então nós lemos a palavra, gente, porque nós precisamos, precisamos para que o nosso coração não endureça, para que a gente não murmure, para que a gente não aumente a nossa incredulidade e a gente não entre no descanso de Deus. Tá bom? Bom, eu sei que é muita coisa, né, nós falamos aí do capítulo 3 inteiro, é muita profundidade, mesmo assim, gente, não dá para falar tudo aqui, é bem assim, o autor de Hebreus é bem complexo, é bem conteudista, digamos assim, o que eu conselho para vocês é que vocês peguem materiais extras e estudem, porque é muita coisa que ainda tem nesses mesmos versículos que a gente falou aqui, mas eu queria orar para a gente finalizar, chamando você para o próximo domingo para a gente continuar a nossa aula aqui, que a gente vai entrar no capítulo 4, tá bom? Para a gente poder falar um pouquinho ainda mais sobre o que o autor de Hebreus tem para nos dizer e o que eu peço, né, e essa vai ser a minha oração, para que você não abandone as palavras de Deus, para que a incredulidade não chegue ao seu coração, mas principalmente sobre o que a gente viu nesse capítulo, se mantenha em comunidade, na igreja, com os irmãos, para que vocês se encorajem, para que vocês permaneçam no caminho e para que a gente acabe com a falta de fé que nós podemos ter. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado. O Senhor possa nos abençoar que essa palavra que nós ouvimos do capítulo de Hebreus 3 aqui, possa falar aos nossos corações que a gente renove a nossa aliança com a nossa igreja, com a nossa comunidade e que a gente hoje ouça as suas palavras, amanhã que seja o hoje que a gente ouça as suas palavras para que o nosso coração não endureça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, deixa nos comentários aí, eu sei que não é ao vivo a sua dúvida, o que você quiser comentar e a gente se vê no próximo domingo. Até mais.